Tua de informação na BZM é na CES, se polícia cata comando o PNTL se ralou mudança para cargo comandante PNTL município Balo, no nosso unidade de Balo, um ranessão comandante PNTL município Dili, superintendente Cefi Armando Monteiro se coloca a falha para o município Bocão, ou de troca a superintendente Cefi Hermanzilho Gonçalves da Cruz. No comandante Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal, superintendente Cefi Enrique da Costa se comanda a falha PNTL município Dili. Além do comando geral PNTL, se ralou mudança para a estrutura Ciracelug, composto o diretor nacional de migração, superintendente Cefi Agostino Gomes, se coloca a falha para o PNTL município Hermera, ou de troca a superintendente Natercia Martins, devem actuar plano, se coloca a falha Ihadili. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteiras, superintendente João Belo, se ralou transferência, falha em Maidili, ou de assumir cargo FON, nesse diretor nacional de serviço migração Timor-Leste, no segundo comandante UPF, superintendente João Santos Pires, se comanda a falha UPF. Comandante PNTL município Balcal, Hermanzilho Gonçalves da Cruz, se comanda a falha Serviço e Informação Polícia, ou de troca a superintendente Cefi José Neto Moc, devem actuar plano, se coloca a falha Ihadepartamento Ciracelug, e a comando geral. Segundo comandante PNTL município Bobonaro, superintendente João da Costa, se comanda a falha PNTL município Manatuto, ou de troca a superintendente Júlia Gama, devem actuar se coloca a falha Ihadepartamento Zender PNTL. Superintendente Umbelina Suárez se comanda PNTL município Likiçá, ou de troca a superintendente assistente Luís da Silva, devem actuar II comandante Likiçá. Oficial superior Cefi José Neto, e o plano sécimo posta Ihadepartamento Loro Antônulo, fulano Zinuné, o comandante geral PNTL comissário Faustino da Costa, e a quartel geral PNTL Caico Lidili. Napoleão Xavier, GEMEN.